Ok pessoal, nesse vídeo aqui vocês vão aprender como se faz para criar o conteúdo através do site da WP Plano de Saúde e através da inteligência artificial. Esse vídeo é voltado para quem está interessado em trabalhar com marketing de conteúdo e gerar conteúdo para vendas de planos de saúde. Você vai ter que logar, você vai colocar o login, você pode fazer o login com a sua conta do Google, senão você pode colocar o e-mail na sua preferência. Aqui na página do blog, você vai encontrar a opção criar, porque aqui nós vamos utilizar a inteligência artificial, a IA. Pronto. Não sei se eu estou logado já na contas. Essa ferramenta que eu estou utilizando no momento é uma conta gratuita, tá? Não precisa pagar para ter ela, mas se você quiser pagar, você vai conseguir ter mais opções. Então, aqui eu estou no site, né? Vou apertar aqui, criar um conteúdo. Se você vai estar iniciando nesse site, você tem que gerar o máximo de conteúdos possíveis para poder, assim, começar a aparecer no relatório da primeira página do Google. Por quê? Porque nem todo conteúdo vai gerar um alcance de imediato, né? Então, você tem que criar vários para que um deles venha se destacar, aí, quando ele começar a destacar, você vai melhorar cada vez mais o conteúdo para que ele sempre fique na primeira página, tá? Então, aqui eu já peguei o Pronto de Comando, tá? Essa parte aqui é a parte da criação, tá? Vou sair um pouquinho aqui do WhatsApp. Vamos lá, aqui é a parte da criação. Então, o que é que acontece? Você vai ter que pensar, tá? Como você acha que o cliente vai fazer quando for fazer uma pesquisa aqui, tá? Você vai ter que pensar nisso. Como é que o potencial cliente, eu estou vendendo através do site da WP, tá? Através do site da WP. Como é que... O que é que eu vou criar aqui para ele aparecer nessa primeira página aqui do Google. Depois que você entrar aqui no site de ter logado, você vai vir para essa página, certo? Nessa página, depois que você clica no botão de criar o conteúdo, você vai cair aqui na página de criação. Aí você vai ter a opção aqui do título e da descrição do conteúdo. E aqui vai ter algumas ferramentas que você vai poder utilizar quando estiver criando seu conteúdo, ok? Que mais na frente a gente vai falar sobre elas, quando for utilizando, tá? Então, o que é que você vai pensar aqui? Você vai criar o marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo vai ser tudo aquilo que você vai poder falar do que uma pessoa está procurando, certo? Então, como é que vai funcionar aqui? Você vai ter que imaginar como é que a pessoa que está querendo comprar o plano de saúde, a pivira, vai fazer quando for pesquisar aqui, através do celular ou pelo computador. Eu dou o meu exemplo, aqui o meu exemplo, qual é? Eu fiz, eu imaginei que o cliente viria até aqui, na tabela de preço, a pivira, fortaleza. Pronto, fortaleza, ok? Pronto, tabela de preço, a pivira, fortaleza, eu poderia colocar 2024, etc, mas essa aqui, eu fiz um conteúdo exclusivo para essa. Então, olha só, aqui estão os três primeiros que estão pagando, os quatro primeiros, um, dois, três, quatro. São quatro pessoas que estão pagando, tá? Aí, vai ter aqui um site que vai estar sem estar pagando, tá? Ele está em primeiro. Aqui nós temos uma outra forma de pesquisa do Google, que é através de respostas a perguntas, que ele já deixa aqui respondida, né? Cada dúvida, qual o valor da mensalidade a pivira? Esse site que está aqui, ele teve maior relevância, ele acabou ficando dentro desse anúncio, né? Que o próprio Google cria, para criar atalhos para quem está pesquisando. E aqui eu fiquei em terceiro, tá? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu criei um conteúdo para a palavra-chave, tabela de preço, a pivira, fortaleza, tá bom? Olha aí. Tabela de preço, a pivira, fortaleza. Ela está mesmo no título, né? Ela está mesmo no título, como vocês vão colocar aqui. Vocês não podem pegar esse meu conteúdo e jogar para cá. Vai duplicar o conteúdo e não vai ter relevância para o Google, ok? Então, não vai ter relevância para o Google. Então, o que a gente vai precisar fazer? Vamos utilizar a IA para poder criar esse conteúdo, tá? Então, vamos aqui, vou abrir aqui o meu WhatsApp para pegar o comando. O comando que vai criar o conteúdo, tá? Ele vai criar o conteúdo dentro do padrão que o Google exige. Vamos lá, está aqui o pronto comando. Pronto. Eu vou copiar, certo? E vou utilizar ele aqui, ok? Ele vai ficar aqui. Eu posso também, para me ajudar, eu posso, para me ajudar em questão de informação, eu posso pegar e fazer isso, ó. Tabela de preço, a pivira, fortaleza. E dou o enter, certo? Depois dos anunciantes, eu vou ter algumas informações, tá, ok? Em alguns sites, nessa primeira página. Você pode escolher algum site desse e pegar o conteúdo, tá? E trazer aqui para a inteligência artificial, como eu vou fazer agora. Então, o que é que eu vou querer aqui? Aqui, a palavra-chave foi tabela de preço, a pivira, fortaleza, tá? Mas eu quero que vocês que estão fazendo o curso, se capacitando, busquem comigo chegar a esse público aqui, ó. Eu quero chegar a esse público aqui, ó. Então, a palavra-chave desse conteúdo vai ser essa. Tabela de preço, a pivira. Empresarial. Essa vai ser a palavra-chave principal. Se a pessoa colocar essa palavra-chave aqui, eu quero que ela encontre o meu conteúdo, ok? E aí, eu vou pegar algumas informações dentro desse conteúdo aqui, por exemplo. Aqui, certo? Aqui tem uma parte do conteúdo empresa, ó. Informação só sobre empresa. Vou botar aqui em cima o conteúdo, as informações, certo? Tudo sobre o plano empresa. O que você encontrar aqui sobre o plano empresa, você pega, tá? Tudo que você encontrar sobre o plano empresa, você pega. Lembrando, que você está usando a inteligência artificial a nível orgânico, tá? Ou seja, a nível orgânico não. No free, né? De graça. Então, se você tiver uma assinatura do chat GPT, você vai conseguir ter maior eficiência e resultado. Mas, eu estou mostrando aqui tudo a nível gratuito, sem você precisar pagar nada. Você vai estar trabalhando aqui, mas você não está pagando nada. Você está dentro do site, todo otimizado para o Google. Você vai criar conteúdos para o Google. Vai aparecer na primeira página do Google. E está usando a inteligência artificial do chat GPT para te ajudar, né? E também, você vai conseguir gerar cliente através dessas informações, ok? Vou botar aqui o comando, que eu precisar apagar lá. O que é que eu estou fazendo? Eu vou primeiro colocar as informações. E aí, eu vou pedir para ele. É, eu vou pedir para ele. Me ajudar a organizar primeiro o texto, certo? É o que eu vou pedir para ele fazer primeiro para mim, ok? Ah, deixa eu pegar aqui. Empresa. E Fortaleza. Pronto. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver esse site aqui. O que é que tem. Lembrando que eu estou buscando somente informação do plano empresarial. Diferenciar essas informações aqui são importantes, né? Aqui são algumas dúvidas. Não, 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 não. Não. Aqui é uma tabela. Deixa eu ver essa daqui. Vou ctrl-f. Empresa. Falta. Plano coletivo empresarial. Individual. Não, 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 não. Não, não, não. Alguns atalhos que ele tem. Também aqui. Aqui, plano empresa. Será que é? Tem link não. Eu acho que esse site aqui não está dando para me ajudar. Deixa eu ver aqui o que ele está dizendo. Empresa. Apresa. Ah, parece que aqui tem um link. Eu cliquei. Pronto. Aqui tem algumas informações também. Talvez o preço não. Não pegar o preço. Não vou pegar o preço. Quando eu colar lá, eu tiro o preço. Aqui é uma informação bem legal, pessoal. Falando do tipo de plano, tudo direitinho. Parece que essa daqui vai ajudar bastante a gente criar esse conteúdo, certo? Então, vamos passar para cá. Colei. Vamos tirar só o preço. Eu peguei o preço, né? E eu não quero aquele preço para não atrapalhar no conteúdo. Vamos lá. Vamos botar o pronto aqui. Vamos botar aqui o pronto. Vamos botar aqui o pronto. Vamos ver. Vamos fazer o teste. Se não dá certo, a gente tenta de outra forma. Então, você vai tentar usar as melhores opções para poder criar esse conteúdo, tá? Diferenciado do conteúdo original, ok? Então, podemos colocar aqui. Melhorar o título. Não. Então, preciso que organize Essas informações Em um conteúdo Informativo Informativo Que ajude as pessoas Que estão pesquisando no Google A palavra-chave A palavra-chave A palavra-chave A palavra-chave Certo? O conteúdo Deve ser Seguir Esse padrão E focado Na palavra A palavra-chave A palavra-chave Aí, se você quiser Que a inteligência artificial Faça alguma pergunta Você deixa aqui embaixo Antes de responder Faça-me perguntas Eu poderia deixar Mas eu não quero que ela faça Pergunta nenhuma Na verdade, eu vou deixar Vamos ver o que ela vai dizer Então, ela vai trabalhar E agora Enquanto isso, eu vou aqui Vendo aqui o WhatsApp Pronto, ela está criando lá As informações que eu preciso Ela não quis Fazer a pergunta Antes de me responder Ela respondeu logo Tabela de preço Tabela de preço A pivita empresarial E fortalecida em 2024 É a palavra principal que eu quero Opções Benefícios E rede de atendimento Pronto Isso aqui é muito atraente Para quem está precisando Você vai pegar o título Vai lá no blog Você cola Ok Aí Você vai voltar aqui no chat Você vai pegar tudo Todas as informações Que você pediu para ela criar Ok Tudo bem direitinho Até aqui Pronto Ela fez um Melhoramento no conteúdo Aí você copia e cola Agora você vai ter que organizar Aqui F1 Aqui não dá Então tem que ser F2 Pronto Pronto Vamos ver Cadê Opa Opa O que foi isso? corpo do texto beleza aqui vai ser tudo h3 qualquer coisa se você errar, você dá o ctrl-z pronto, seleciona o texto aí você vai e bota aqui h2 ok agora os títulos desse conteúdo aqui vai ficar todos h3 tá essas são as configurações do google tá isso aqui ó h3 ok sinal de espaço aqui aqui você bota h4 h3 tudo h3 o trabalho que você vai ter é pra criar é pra editar as informações tá praticamente isso isso aqui é h2 h2 h3 h3 carência aqui ó h3 tipo tipo de plano certo vou botar tudo h2 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 vai ficar melhor pronto tudo bem direitinho agora a gente vai incluir uma imagem tá aí já é outra questão ok a gente utiliza uma ferramenta para criação e aí e aí essa esse vídeo vai ficar para outro dia aqui ó e assim você pode você pode também pegar uma imagem na internet tá você bota assim pessoas é empresa pessoas tá você bota aqui no google você vai pegar uma imagem bem atraente aqui no google tem muitas opções você pode escolher uma delas ok então vamos escolher aqui escolher essa pronto salvar a imagem com aí bota em download empresa aí salvo aí você vai lá no conteúdo tá bota bota essa imagem aqui aperta na câmera que é a primeira ferramenta que vocês vão utilizar para incluir a imagem você vê a imagem você vê imagens quer dizer que você vai em download tá lá imagem você abre ela pronto aqui tá a imagem que vai aparecer que vai aparecer na sua divulgação tá certo aí você vai pegar aqui em configurações você vai ter que botar a palavra chave que você tá utilizando tá qual é a palavra chave que nós estamos utilizando é a tabela de preço é a tabela de preço a pedido empresarial fortaleza 2024 é essa daqui a palavra chave ok pronto e aí você salvo certo aí quando você estiver criando conteúdo você pode pedir assim preciso que coloque um uma ação para gerar leads qualificados para compra de plano de saúde direcionando as pessoas para meu whats whatsapp dentro do conteúdo criado aí acho que ela vai poder responder vai responder e não saber em qual parte do conteúdo que nós vamos botar essa ação que nós podemos poder ter o que nós vamos a ver que nós vamos essa parte aqui nós vamos colocar dentro do conteúdo e vamos colocar o link que vai levar até o whatsapp de vocês, tá certo eu vou botar logo essa parte da contratação posição de contratação, vou botar logo aqui ao lado dessas informações, caso ela queira contratar ela vai direto, ela vem logo solicitar informações, tá mas vai ser assim, você vai pegar vou deixar no grupo, eu vou deixar no grupo o link que você pode editar para as pessoas chegar até o seu whatsapp, tá bom, vamos lá, deixa eu pegar aqui o link, o link tá bem por aqui ó, eu sempre boto a minha propaganda já no começo né, assim que ele entra na página eu já boto a minha propaganda, aí eu tenho um link aqui ó, vou copiar o link, aí esse link aqui, a gente coloca aqui ó, certo, a minha propaganda, as minhas publicações é diferente, tá, é diferente, vocês observam que eu boto a minha imagem e etc, então você vai poder fazer ao seu gosto, ok, aí clica em salvar, você selecionou, clica no link e aí aperta e inclui o link e salvo, pronto, esse link aqui ele já vai direcionar a pessoa até o meu whatsapp ó, abri aqui ó, tá, aí pra você, como eu vou deixar o link aí pra vocês, vocês, vai ser esse daqui ó, aí vocês só vão editar o número, tá, ok, vocês só vão editar um número, também é possível colocar um texto, dentro do conteúdo, mas é mais complexo, mas vocês conseguem fazer esse link do whatsapp de vocês em vários sites, em vários sites, mas é só você pegar esse link que eu aqui e editar que você vai conseguir fazer a pessoa chegar até o seu whatsapp, tá bom, pronto, todas as pessoas que procurar por tabela de preço apívida empresarial em Fortaleza 2024, se ele usar essa palavra chave, a minha página ela pode aparecer em primeiro, tá certo, agora a gente precisa fazer algumas configurações, depois de ter criado o conteúdo, a gente vai criar algumas informações, quais são, vamos ter que colocar algumas configurações aqui, tá certo, ó, algumas informações, qual o trecho, o trecho eu pedi pra ele fazer lá, o chat ó, ele criou pra mim, tá aqui ó, o trecho, tá aqui o trecho, pega o trecho, copia, vem aqui, bota em trecho, que aí vai ajudar quando tiver um, quando as pessoas estiverem pesquisando no google, procure botar aí uma categoria, tá, aqui no caso como é app vida, e é plano empresarial, vou deixar essas duas categorias, pronto, vamos ver aqui a URL, como é que tá a URL, tem a palavra chave, tabela de preço, app vida empresarial, tarará, tarará, então, tudo ok, essas são algumas configurações, ó, a do domínio, o trecho, tá, é muito importante que essas informações estejam disponíveis, para que o motor de busca do google possa identificar as informações, e aí, você vai ter o conteúdo personalizado, para aparecer na primeira página do google, tá, então, depois vocês publicam, e aí, nós vamos para uma próxima etapa, depois de ter criado o conteúdo, tá certo, que vai ser a etapa da compartilha, compartilha, compartilhação, né, não é isso, é, compartilhamento, é, essa é a palavra, vai ser o compartilhamento da sua publicação, tá, você tem direito a fixar ela no topo, aqui do site, né, porque o tráfico vai vir para cá, ok, você tem opção de editar, mover para lixeira e etc, ok, eu vou colocar em destaque, eu vou começar a compartilhar, tá, na verdade, é importante você pegar, pode pegar essa meta de inscrição, aqui, e começar a compartilhar, ó, e aí, você vai compartilhar nas redes sociais, aqui você pode conseguir o link, e compartilhar em qualquer rede, pronto. E aí